Tô com saudade da puxeta da raposa, ô mariposa, ô mariposa Tô com saudade da puxeta da raposa, ô mariposa Tô com saudade da puxeta da raposa, ô mariposa Tô com saudade da puxeta da raposa, ô mariposa Tô com saudade da puxeta da raposa, ô mariposa Tô com saudade da puxeta da raposa, ô mariposa Tô com saudade da puxeta da raposa, ô mariposa Tô com saudade da puxeta da raposa, ô mariposa Tô com saudade da puxeta da raposa, ô mariposa Tô com saudade da puxeta da raposa, ô mariposa Cruzeira bichada do Brasil